Já começa a acontecer Debaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos A bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo num imenso trovão Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem mãos Sendo batizado, dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não existe, sai Pelo santo nome de Jesus Quinhentos graus de groove Bote a lenha pra queimar Quinhentos graus de groove Aqui um som não vai faltar Quinhentos graus de groove Bote a lenha pra queimar Quinhentos graus de groove De groove Aqui um som não vai faltar Yeah Gouve Gouve Já começa a acontecer Debaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Inundando os irmãos A bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo num imenso trovão Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem mãos Sendo batizado, dando glória Ali no meio o fogo cai Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não existe, sai Pelo santo nome de Jesus Quinhentos graus de groove Quinhentos graus de groove Bote a lenha pra queimar Quinhentos graus de groove Aqui um som não vai faltar Quinhentos graus de groove Quinhentos graus de groove Quinhentos graus de groove Bote a lenha pra queimar Quinhentos graus de groove Aqui um som não vai faltar Quinhentos graus de groove Legenda Adriana Zanotto